Essa é a sétima edição da Eunapos em Flor. O nosso evento tem um caráter social, um caráter beneficente e cultural também. Nosso objetivo maior é o desenvolvimento do trabalho beneficente. Todos nós que trabalhamos aqui nessa feira somos voluntários e somos membros desse Centro Espírita Beneficente, União do Vegetal, que tem como objetivo principal, através desses eventos, desenvolver projetos sociais. Nós já desenvolvemos alguns projetos na comunidade e através da Eunapos em Flor, a gente, além de incentivar o cultivo de plantas na cidade, a gente também, todos os anos, através de uma escolha que é feita pela Secretaria de Assistência Social, nós fazemos uma doação de 5% de todo o valor apurado para uma instituição carente da cidade. Assim como a gente desenvolve todos os anos, nessa edição nós vamos trazer mais oficinas gratuitas para a população. Basta vir aqui no Circuito da Feira e fazer a inscrição. Então, esse ano nós vamos ter oficina de origami, crochê, cultivo de plantas em vasos, cultivo da rosa do deserto, que é uma oficina super procurada. E hoje à noite a gente vai iniciar as oficinas às 18h30, que é como fazer adubo orgânico com materiais domésticos. Então, é super interessante a nossa feira, tem esse caráter social, beneficente, tem sempre esse reforço do auxílio, do cultivo de plantas, da cultura de cuidar de plantas na cidade e também a gente oferece essas oficinas gratuitas.